Bom dia E aí gente, tudo bom? Tudo bem? Tudo legal? Não se preocupe que a tela de vocês não está quebrada Eu realmente estou no brilho Porque é assim que eu durmo Não peguei no celular ainda, não sei que horas são, não sei nada Tô com a câmera do meu lado E é isso, coloquei agora Bom dia Nossa, peguei o celular agora, que horas são São nove e meia Aqui, ó Nove e meia da manhã Aí normalmente eu fico o tempo parada Eu sempre dormo com o celular no modo avião Aí eu tiro Vejo o que vai acontecer Hoje é sexta-feira Dia 17 Dia, se não me engano, do resultado da Avon Será que eu vou passar? Pra segunda fase Ai, ai Já acordei com o WhatsApp de uma amiga minha Falando Assim que acordar me ligue Ixi, Maria Peraí Amiga, tu é tim? Certinho? Já acordei Ah, gente, só liga os fotinhos Ai, normalmente na cama mesmo, no meu vício Eu olho o Instagram Inclusive se você não me segue Vai lá me seguir, tá? Querida Ai, que linda Ai, eu olho logo o Instagram Olha o que que tá acontecendo Minhas redes sociais estão aqui na tela Vamos seguir lá Ai, ai, ai Inclusive esse aqui, ó O Ari Vibe É a lojinha de prata que eu sempre tô comprando Que vocês sempre falam dos meus colares Meus anéis É da Oari Ai, normalmente Ai, eu venho aqui logo no direct Vejo logo quem tá falando comigo Respondo vocês Vejo os novos aqui E ai, internet, uma bolsa Ai, a gente vai vivendo Deixa eu responder vocês Peraí Acabei de falar com minha amiga Que me mandou mensagem E ela falou assim Amiga, pelo amor de Deus Eu preciso tirar um bocado de siso hoje E não sei o que lá Tem que ir no dentista Vamos comigo? Falei, filha, tu tá sabendo Que hoje é mil 24 horas pro canal, né? Ai, ela, puta que pariu Mas vamos assim mesmo Normalmente Eu lavarei o rosto agora Só que Vocês não sabem Eu nunca falei sobre isso com vocês Mas eu faço jejum Intermitente E hoje É o meu dia Que eu paro de comer Dez e meia da manhã E isso é um dez Então eu vou tomar meu café da manhã logo Pra eu ficar com sono Com sono ou com fome Porque eu só como agora Depois de dez e meia Só amanhã Eu não quero falar muito De jejum Opa Eu não quero falar muito de jejum Hummm Bolinho, gente Porque É muito pessoal Tipo E é uma parada que às vezes dá muito Muita treta Mas eu adoro fazer Funciona muito pra mim Pra desintoxicar Pra emagrecer um pouquinho Eu adoro Eu me sinto com mais energia também Vou aqui, ó Fazer um egg Um não Two Two eggs Por que que frigideira Não fica em pé, hein Não fica certinha Bota aqui Bota aqui, filha Bota aqui, filha Bom dia Minha mãidinha De mama Coisa linda De mãe Você fugiu de mim E o outro Quando não tinha leite condensado O pessoal usava, sabe o que? O leite Mas não é leite desse não Leite de coco mesmo Que botava por cima, né? É Adocicado Aí ele ficava Mas ele tá com Leite de coco Doce Com açúcar Só que eu botei pouco Hummm Pronto Dois e meia Já comi Tomei meu café Eu sempre Quando eu sei que vai ser um jejum grande Eu tomo tipo Um café Reforça a Dex Agora Que que eu vou fazer, gente? Eu vou Olhar o site da Avô Porque assim No regulamento Falando assim Que dia 17 A equipe do não sei o que lá Vai conferir Sei lá Dizer Alguma coisa assim Os 100 vídeos mais votados E aí que essas pessoas Vão passar pra segunda fase Mas eu não sei se é hoje Que eles tipo Selecionam entre eles Só E não revelam Ou se eles vão revelar hoje também Então eu vou entrar no site aqui Porque eles dizem que é no site deles Pra ver se não saiu Bom, vou entrar aqui No site deles Ô meu Deus Ai, tô nervosa Votação Primeira fase Como é que eu sei? Como é que eu sei? Acho que não saiu ainda Deixa eu entrar aqui no meu login Não tem Meu vídeo tá aqui, ó Eu tenho 134 volts Dá pra ver? Olha lá Mas eu não sei se isso é suficiente Bom Ainda não tem resultado nenhum Ah, que bosta Aqui, ó Regulamento No período compreendido entre meia-noite do dia 11 do 6 até 11 e 59 do dia 16 do 8 Que foi ontem Todos os vídeos corretamente postados Não sei o que Pê, 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 pô Não tô ir participando da etapa final Não tem falando que horas é Que dia é Que vai falar Mas é isso Bom Aí agora Eu olho todos os meus e-mails Dou uma checada nas coisas Eu tinha Eu decidi esse ano Que eu ia Ficar mais focada Já que eu quero trabalhar com a rede social Com essas coisas Internet Eu falei Eu estipulei pra mim uma missão De que eu ia cuidar mais disso Que eu ia focar mais disso E aí Eu até fechei com O mesmo Instagram Da menina que fez meu mapa astral Que eu quero falar pra vocês Sobre isso Que eu quero que vocês façam também Eu fechei com ela Uma divulgação do meu Instagram E aí Eu já falei pra vocês Que eu não gosto Você gosta de comprar seguidor De comprar nananã Eu não gosto de comprar nananã Disso Eu acho fake Mas divulgação eu acho ok Tipo Você paga um valor Pra um Instagram grande Te divulgar Pra você alcançar outras pessoas E a primeira vez que eu tô fazendo Eu quero fazer um teste Pra ver se realmente Enfim Aí a gente tá se falando por e-mail É muito legal Aí eu mandei pra ela Ela perguntou o que eu queria divulgar Mas aí como é um Instagram de signos Eu falei pra ela Que eu achava legal Que a gente divulgasse Aquele vídeo do Imitando a make De James Charles Que ela é meio astral Tem uma lua e tal Eu acho que vai combinar Porque É aquele Instagram Maluca dos signos Muito bom E o mapa astral Que ela faz É maravilhoso Vocês precisam fazer Sério Eu tava até conversando com ela Que eu queria um desconto Pros seguidores Ela até se dispôs a dar Só que como não tem site Ela gera um boleto Ela não conseguiu Numa forma de gerar Esse desconto no boleto Entendeu? E aí Enfim É isso aí Eu acho que eu não vou conseguir O desconto não Mas é muito legal o preço Ela cobra R$150 pelo mapa É um dos mapas Mais baratos que eu já vi E ele é super completo Então vale muito a pena Ai Eu caí Agora que eu já vi Todos os meus meios Já respondi tudo Vou pro banheiro Tomar um banho Preciso de uma xoxa Pera aí Vou pular meu rosto Tomar meu banho Lá no meu cabelinho Essas coisas Gente Tem uma coisa Nessa vida Que eu uso muito É cotonete Eu não consigo Lavar meu cabelo E não passar cotonete Depois Ai que agonia Gente Olha aqui o site Ai meu Deus Já fechou a votação Apareceu aqui Que o resultado Vai ser hoje Às 15 horas Ai Deus do céu Ah Bom Chega porque é nervosa Vou Fazer uma coisinha Nessa cara Mas bem pouca mesmo Não tô gostando Da câmera aí Pera aí É Eu tenho usado Muito isso aqui Que eu pedi Eu comecei com a minha Dermato Pedi autorização Ela falou Pode comprar Tá tranquilo Que é vitamina C Essa aqui É vitamina C 20% Ela tem a vitamina E Ácido Feruli Não sei o que é isso E o hialurônico E esse aqui É o hialurônico Puro Esses dois Eu achei no mercado livre Pra comprar Vegano Cruelts free Não é testar de animais É muito legal esse produtinho Ó Eu tenho usado ele Todos os dias de manhã E aí eu fico intercalando Entre um e outro Vou passar A vitamina C hoje É muito bom pro rosto Eu não sei explicar não Mas se você jogar aí na Na Tipo no google Você vai ver É bom pras linhas de expressão As linhas fininhas Tá Pra Pra pele Gente em geral É muito bom De início parece um gel Mas depois que você vai espalhando Ele vai Secando Aí não fica com textura de nada É tipo como se a pele Absorvesse Vocês viram aí né Que é Agora é oficial Vocês Vão ficar sabendo Do resultado Da vão Comigo Enquanto dá uma secadinha Minha tia me deu isso daqui Que eu nunca vi na minha vida Um tal de fixador de cachos Porque meu cabelo não tem cacho Entendeu Ele é meio que ondulado Aí eu vou testar isso hoje Que diz que ativa Define Diz que era pra botar no cabelo úmido E deixar secar Vou tentar É isso aqui Vocês conhecem? Vocês gostam? Quem conhece? Gosta? Vou testar hoje Minha escovinha É de criança Eu adoro Porque meu cabelo é muito fino Tudo na minha cabeça dói Não sei o que que é Ah e aqui assim No sol Dá pra vocês verem Como é que tá a minha pele Tá vendo? Ainda nasce Mas Sei lá Não sei se um dia vai passar Ó Ainda tem bastante manchinha Vou botar aqui Eu nem sei se botar muito É... Eu tenho muita vontade de... Ai eu acho que eu peguei muito Tá cheiroso Eu tenho muita vontade de experimentar o Dio Muita mesmo Eu nunca tive problema com o anticoncepcional Eu sei que muita gente é contra Eu entendo os argumentos Mas sabe aquela história de... Ai tá barulho Minha bagunça Isso aqui gente Era um painel inteiro de azulejo Aí metade caiu Não posso fazer nada É... Eu entendo Quem é contra Mas sabe aquela história de... Time que tá ganhando Ganhando Não mexe Eu não sei Eu nunca tive problema Eu não... E aí eu nunca mexi Não me sinto mal com o anticoncepcional não Só que aí Como essas minhas acnes vieram Justamente no período que eu parei de tomar Acabei voltando depois Eu tô com medo de parar E pro Dio e minha cara estourar toda Eu não sei Vocês que... Se tiver alguém me assistindo aí Que parou de concepcional Me conta se vocês estouraram de espinha Ai que medo Ó e agora que o meu... Minha vitamina já secou Eu passo sempre pro teto solar Gente eu passo pro teto solar Esse aqui tá até acabando Todo santo dia Não importa se eu vou ficar em casa Ou se eu vou sair Não importa Quando eu quero só dar uma disfarçada nessas olheiras Eu sempre uso o L3 sozinho Da Ruby Rose Eu amo esse corretivo Mais do que a minha vida Sério Eu só boto aqui embaixo Pra diminuir Essa parte aqui Que é o que deixa a gente cansada Essa parte aqui da olheira Escura Não é nem uma coisa que... Que é o que deixa a gente cansada não É mais essa parte aqui de baixo mesmo Vocês vão ver Porque todo mundo naturalmente Tem essa parte da raiz dos cílios Um pouco mais escura Se vocês pararem pra perceber Então o problema é mais Quando ela se estende aqui Então o que que eu faço? Eu apago só a extensão dela Ai o que sobra assim Eu vou passando assim na motion Agora eu tô aqui Olhando uma foto Esse aqui é o meu mensage comigo mesma Ai eu mando várias fotos Que eu gostaria de postar E eu tô escolhendo uma aqui hoje Pra divulgar o vídeo Que foi pro ar hoje Que no caso é o vídeo de intuição Ai as vezes eu boto foto do vídeo As vezes eu boto uma foto aleatória Eu queria uma foto aleatória hoje Não sei se eu boto essa Pode ser Acho que é legal né Pra intuição Fica legal essa? Acho que sim né Diferentona Se bem que tem essa também Que eu posso editar E pode surgir uma super imagem daqui Vou tentar editar essa Ai desisti Voltei pra aquela foto mesmo Acho que vai ficar melhor Gente eu tava ali editando foto Bem próspera Como se não houvesse amanhã E lembrei do dentista Da minha amiga Que é minha comadre Na verdade Mãe do meu afilhado E ai eu tô ali Quando eu vejo Eu marquei com ela Uma hora gente Lá E já sou meio dia e meio Eu tô aqui fazendo guia Editando foto E vou correr pra lá E ai Quando eu chegar lá Eu pego vocês de novo Que ai agora eu vou dirigir E não vou ficar conversando Cheguei antes da minha amiga Como é que pode? E deu uma crise de reinite Ai Tô falando Olha uma bestalhada Gente eu já tô dando muita risada Já Minha bichinha Vai tirar todos os risos Tá desesperada Eu lembro de quando Eu tirei os sisos Porque eu não posso tomar remédio pra dor Eu tirei os quatro Ai querida Foi um inferno Gente a hora da furada Da anestesia Eu acho a pior de todas Tadinha gente Eu adoro Assistir coisas de carne e cera Quer me chamar Quer fazer exame Que vai doer Que vai chorar Que vai abrir Pode me chamar Eu adoro Três sisos retirados Com sucesso Gente Vim deixar minha amiga em casa Na verdade Bia Bia na verdade Ela é amiga comadre Porque ela é a mãe do meu filhado Não mostrei ele não Porque sei lá Muito pequenininho Não é meu filho Eu não gosto de mostrar Mas aí agora O que acontece? Meu Deus Gente O que acontece? Já são quase Cinco horas da tarde Então com certeza O resultado da Avon já saiu Mas eu não olhei ainda Porque eu quero olhar com vocês Eu podia ter olhado pelo celular Mas aí eu não ia filmar E aí Meu Deus do céu Será que eu passei gente? Ai meu pai E eu ainda preciso ir no shopping Comprar um presente Pra um chá de casa nova Que que tá Acho que tá Vai nascer uma espinha aqui Que bosta Enfim Então eu vou me segurar Eu juro por Deus Que eu não olhei até agora Não sei se eu passei ou não Eu vou me segurar E vou no shopping rapidinho Comprar o presente Eu já comprei o que eu tinha Pra comprar E eu preciso falar Mas pra vocês Eu tenho muita vergonha De gravar em lugar público Então acho que eu não vou gravar não Pera aí Gente Eu abortei O Mas pra não O jejum de hoje Que eu tô muito ansiosa Tô com fome Ainda não sei o resultado da Avon Tô ficando nervosa Então eu vou comer Porque eu preciso me aclamar Pronto Tô indo embora Agora eu tô com menos vergonha Porque não tem muita gente aqui Gente Esse negócio de jejum Hoje eu burlei né Aí eu vou mover o período Pra outro dia Mas aí como eu tô sem comer Desde 10h30 da manhã O que acontece Eu como pouco E fico tipo Parecendo que eu comi uma feijoada Entendeu Eu Eu comi agora Em um restaurante Daqui do shopping Chamado Orgânico Que é um restaurante Super light Assim Super de comidinhas orgânicas Ai Eu tô muito cheia Que loucura Comi um Como é que chama? Um grão de bico Ai Um salmãozinho Um tomatinho Um arroz integral Com ervilha Cenourinha Eu amo essas comidinhas Eu não gostava não Mas agora depois de velho eu gosto E tá parecendo que eu comi um boi Um porco Ai Bom agora eu tô indo pra casa São 6h20 da tarde E eu estou muito ansiosa pra vão Gente Enfim Deixa eu desligar que eu vou dirigir Velho Dá um saque no engarrafamento Que eu vou pegar Quer dizer que eu já peguei né Já tô aqui Isso aqui é só pra sair do shopping Esse horário de 6h é Gente do céu Só porque vocês resolveram gravar comigo dia de sexta Tá acontecendo tudo hoje Meu carro Eu tô aqui dirigindo pra casa Meu carro começou a acender Um monte de luz vermelha no painel Luz vermelha não é bom Pelo amor de Deus Eu tô com medo desse carro parar Acendeu um que é a bateria E acendeu um que parece uma vela de barquinho No marzinho Eu não sei o que significa Eu tô com muito medo Desse carro parar Muito medo mesmo Eu tô bem perto de casa Graças a Deus Mas O que que é isso gente Aconteceu alguma merda Primeiro eu passei Eu tava na rua Aí eu ouvi Tipo um Como se alguma parada Tivesse passado por baixo do meu carro Não sei o que aconteceu E aí logo depois Logo depois O símbolo da bateria ligou E aí depois de um tempo Esse barquinho Tô com medo O que que aconteceu Gente tô com medo Desespero Eu tenho muita Eu sinto muita falta de saber coisas sobre carro Sabia A gente que é mulher A gente tem que saber sobre carro Principalmente a gente que obviamente que dirige Porque a gente fica a merced de homem velho Fica tendo que acreditar no que eles vão falar O que que tá acontecendo Se eu entendesse de carro Eu já ia saber que merda que aconteceu aqui Ai fico chateada Não apagou ainda Tá até agora vermelha Os dois Que que é isso Ainda bem que eu tô chegando Eu dei um grito no carro Eu falei Deus Pera aí Me espera chegar em casa Pra esse carro Pra esse carro Dar a cagada aqui Calma Até agora ele tá me ouvindo Desliguei acondicionado Tô desesperada Olha ali ó Tá vendo? A bateriazinha Esse não é esse Não é Ai apagou Você viu? Um apagou Aí agora a bateria tá acesa assim Não sei o que que tá acontecendo Esse aqui é normal Esse aqui de cima ó Esse aqui ó Esse de cima é normal Porque ele é o do freio Mas o da bateria não é não O do barco não tava ali Vocês viram Só que apagou Cheguei em casa Troquei aqui O celular pela máquina E eu vou olhar o restar da mão Ai chega Eu tô arrepiada Tô arrepiada Achei que não dá pra xixi agora Vamos ver? Ai meu Deus Como é que eu sei? Onde é que eu vejo? Tô vendo aqui Tô vendo tudo Como é que eu sei? Será que você vai botar meu login? Nossa, tô me mijando gente Pelo amor de Deus Ai gente Eu passei O que que eu tenho que fazer agora? Gente Eu passei Caramba Desculpa o xingamento Gente Eu tô emocionada Olha aqui Olha Parabéns Você se classificou Para a segunda fase Ai meu Deus O que que eu faço agora? O que que eu faço? Deixa eu ver Nossa Tô emocionada O que que eu tenho que fazer agora? Ai tem que dar nota Dê sua nota de 0 a 30 Ó Você que quiser me ajudar Você vai Você vai entrar no site Particulotrend.com.br Esse aqui Aí você vai aqui ó Tá vendo? Em vídeos Aqui em vídeos Aí você digita Cadê? Não fui né? Eu falei pra ir Você digita aqui ó No campo de busca Isadora Aí vai aparecer meu vídeo Eu fui a única Isadora que passar Caralho E aí Tem que dar nota de 0 a 30 Vocês me deem 30 hein? Não sei se eu vou conseguir voltar né? Porque eu sou eu mesma É isso aqui que tem que fazer Parte ruim Da parte boa Toda vez que eu fico ansiosa Eu fico fome E nunca fome de folha Não de legumes Entendeu? E aí Meu jejum realmente foi pro belenão Fiz vários stories agora pedindo volto Pra galera Eu tô mais calma Preciso editar vídeo agora São nove horas da noite Isso aqui abri no editor Pra quem não sabe eu uso Vegas Pro Sony Vegas Eu vou editar hoje um tutorial que eu fiz pra vocês Tem até várias fotinhos Já fiz umas limpezas aqui nas fotos que eu quero Gente, olha como tá do lento Glória a Deus né? E aí tem umas fotos aqui Que eu edito Na verdade aqui A primeira coisa que eu faço é Ver quais eu quero Quais eu não quero E aí eu apago várias Enfim Ficam várias aqui E vocês veem poucas fotos Vocês não veem quase nada De quantidade de fotos Que eu tiro pra cada vídeo Na verdade Porque aí só vai No máximo três lá pra o Instagram Mas é isso Ó, são Dez e quinze da noite Terminei de editar o primeiro vídeo Eu acho que só vou editar esse hoje Olha como fica no final Cheio de framezinho Dá trabalho Mas eu gosto E aí? Aí agora eu vim aqui olhar o celular um pouquinho Olha o que tá acontecendo Gente, eu tô tão animada Que vocês estão respondendo bem Aí eu vou Uai Respondei vocês agora Prometo Já falei pra vocês do meu perfil, né? Vocês já estão me seguindo? Pelo amor de Deus Vai me seguir lá, mulher Tem várias fotos legais Tem exadorismos Se você não me conhece Que eu faço textinho É bem legal Agora eu sentei aqui no chão Eu terminei de editar Morrendo de som, gente Terminei de editar E aí eu vou aqui, ó Olha vocês aqui Vou responder vocês todas agora Grazi, ó Essa Grazi aqui, ó Grazi tá sempre comigo Sempre me apoiando Vou mostrar vocês Vou mostrar vocês Thaís também Tá sempre falando comigo Ela voltou em mim Ah, tô ficando feliz Essa aqui, ó Dá pra ver? Essa aqui Obrigada Tô agradecendo todo mundo Essa aqui é muito especial É uma seguidora muito, muito especial Balai da Preta Na verdade o nome dela é Ina Ela tá sempre falando comigo Ela me manda É muito engraçado Gente, eu dou muita risada com ela Sério Ela me manda muitos vídeos Aqui, ela fala comigo em vídeo Eu adoro ela E ela também dá várias dicas De make no Instagram dela Se vocês quiserem, ó Conhecer gente nova, ó Tem muito legal O Instagram dela é Balai da Preta Deixa eu continuar respondendo aqui Deixa eu ver se eu acho mais alguém Que tá sempre por aqui Michelle também tá sempre aqui Michelle, essa daqui, ó Tá sempre também Ela diz que ela vai chorar junto comigo Porque eu chorei, gente Na hora que eu soube Raquel também tá sempre aqui Sempre, sempre, sempre Ai, que maravilhosa Olha ela Ela falando Ai, que lindo Ela mostrando as amigas dela Que ficaram felizes por mim, ó Olha lá A Isa passou Que legal Ai, gente É muito legal isso Ela falou assim Aquele momento que minha amiga Que te conheceu por influência minha Já me avisou das novidades Porque o apoio aqui é forte Gente, é muito lindo isso Sério Vocês são demais Giza também tá sempre Me mandando mensagem Essa aqui, ó Giza Ela também me mandou Um printzinho da tela Que ela tinha votado em mim Giza tá sempre Dá pra ver? Essa aqui Ai, é ruim, né? Não foca Giza Tá sempre aqui também Ai, gente Eu tô muito mata Enfim, gente É muita gente Euforia Box Euforia Box, na verdade É uma lojinha De uma seguidora minha Ai, cadê ela? Ela me fala Ela conversa comigo Às vezes no privado Dela Não vou achar agora Mas também Euforia Box É uma lojinha De acessórios Eu acho que ela vem de prata também Se eu não me engano Bem legal Bem bonitinha A loja dela Uma fofura É esse perfil aqui, ó Euforia Box Ela disse que ia me mandar Umas coisinhas Tô esperando Que eu adoro presente Enfim, gente É muita gente Eu É... Gente, assim como vocês me assistem Eu também, obviamente Assisto outras youtubers, né? E aí Esse ano eu descobri Duas youtubers novas Na minha vida, assim Que foi Camila Roçado Que eu já falei com vocês sobre ela E Isa Mantini Isa Mantini É muito engraçada Aí ela ia fazer Ela tem vários pierces Eu descobri ela com a dos pierces Na orelha dela Que eu também Eu gosto muito Quero fazer mais Aí É... Beleza Aí ela Ela falou que ia gravar um vídeo Com a bodypiece dela Falando sobre os pierces dela E ela pediu pra eu mandarem dúvidas E aí ela respondeu a minha Eu não sei se vocês estão sentindo assim Eu tava assistindo o vídeo hoje Aí... Ah! Aparecido o vídeo Tô meio um susto, gente Tô meio um susto Meu coração acelerou É muito engraçado isso, né? Tipo... Não sei se vocês têm isso Com as youtubers que vocês gostam Mas quando eu vejo que alguém me citou É... Ou leu um comentário meu Sei lá Eu me sinto tão... Importante Uma vez Evelyn Hegley também botou um comentáriozinho meu Tanto no... No... No vídeo do YouTube Ela respondeu uma pergunta minha E também ela Na chamada do Instagram Já começava com a minha pergunta E eu me achei o máximo E é engraçado, né? Como a gente... Como uma besteira dessa Às vezes faz a pessoa ficar mais tempo com... Assistindo Ou faz a pessoa torcer mais pelo outro Não sei É como se fosse um tratamento diferente Sabe? Não sei explicar Eu achei o máximo quando eu vi Normalmente no final de todos os dias Nem coisa de sexta não De todos os dias Eu venho aqui no meus... No meu YouTube No meu canal E aí sempre tem comentário de vocês Pra eu responder Tá faltando alguma coisa Aí eu respondo vocês todos por aqui Então eu sempre tento responder Tanto no YouTube Quanto lá no Instagram Eu quase sempre consigo responder Todo mundo Porque não é tanta gente assim Mas eu quase sempre consigo responder Gente, quase que eu esqueço De falar isso aqui pra vocês Todo dia antes de dormir Eu respondo uma pergunta por dia Tem vídeo lá no canal Aqui no canal, na verdade Sobre esse diário É um diário pra cinco anos E aí eu tô no meu terceiro ano já Deixa eu ver qual é a pergunta de hoje A de hoje é Se tivesse que passar cinco anos na prisão O que você finalmente teria oportunidade de fazer? Enfim, eu vou responder hoje Já respondi de 2016, de 2017 Vou fazer o de 2018 hoje Depois de 2019 e 2020 É isso? 16, 17, 18, 19, 20 É Ó, que legal Vai acabar 2020 certinho Já são quase meia noite aqui Eu estou caindo de sono Eu tô tão cansada Muito cansada Vou tomar meu banho Mas o que que eu faço antes? Eu lavo o rosto E vou pro banho já com o rosto lavado Eu lavo com esse aqui, ó Eu doi de saponete Tô com muito sono Na verdade eu passo ele no rosto seco E vou enxergar no chuveiro já tomando banho, entendeu? É uma forma de me forçar a tomar banho Porque eu tenho muita preguiça Porque Não importa onde eu esteja Se eu posso estar no deserto do Saara Eu sinto frio pós banho Sempre E eu não gosto Ai, isso me dá preguiça Eu vou tomar banho Era pra eu colocar o meu tônico No rosto Mas eu não tô achando Então vai sem tônico Vai sem tônico Vocês passam desodorante pra dormir? Eu não passo Eu nem passo desodorante Nem uso calcinha Não gosto E não é bom também, tá? Não façam isso Tô de toalha ainda, mas Não tem ruim nenhum, viado Fica na sua Peguei esse tônico aqui Que é o tônico que eu só uso Quando eu não acho nada Que eu acho ele meio bosta É o da Nivea Não acho bosta Não acho nada Sei lá Ai, não gosto desse tônico Não precisa ver se eu botei ele Ele deixa a cara Parece que tá com alguma coisa Então como hoje Eu não vou colocar O ácido Eu vou botar esse aqui Que na verdade é pras manchas Que as minhas acnes deixam Só que ele é de fórmula, tá? Então não adianta falar o que que é Aí a minha rotina já tá acabando Aí eu ligo o ar Ah, que glória Batalhei muito pra ter esse ar Minha mãe não queria deixar Mas eu insisti tanto Que aí eu consegui o ar Aí normalmente O que que eu faço? Se não fosse tão tarde Eu ia com certeza jogar Um joguinho no Facebook Chamado Cooking Madness Ah, nem procura Que é bem ridículo Eu gosto muito De jogar joguinho Uma coisa assim Ai, vocês não vão conseguir me ver Ai, que tristeza Ai, que consegue E aí como eu não Só que hoje eu tô muito cansada Muito ainda Ai, o que que eu faço? Eu pego meu celular Amanhã eu tenho que acordar cedo Aí eu tô aqui Eu vou e programo ele Boto o alar Vou tentar responder Alguns Alguns Directs Agora antes de dormir O vídeo que eu tô vendo aqui Ele já Ele já salvou Graças a Deus E aí o que que eu faço Normalmente? Não vou aditar nenhuma agora Porque eu vou ficar muito cansada Eu vou no meu YouTube Deixo ele subindo Pro YouTube Entendeu? Enquanto eu durmo Quando eu quero assistir pra dormir Eu sempre assisto Project Runway Project Runway Difícil falar esse negócio Ai, minha câmera Minha bateria acabou Tive que esperar um pouquinho Enfim, tô aqui na Netflix Olha A minha A minha fotinha do Eu sou elevem Enfim, o que eu tava falando Quando eu quero só dormir Assistir um besteiro pra dormir Ultimamente eu tenho assistido Project Runway Que é uma série de Série não Um documentário também não Como é isso, gente? Um reality De estilo De estilista, sabe? De roupa E aí eu boto E aí eu boto o time da TV E aí eu vou assistindo Mas quando eu tô com tempo Eu tô assistindo A série A temporada nova De Orange The New Black Mas só quando eu tenho um tempo Como eu quero simplesmente Dormir hoje Aí eu vou só no Project Runway Mesmo Gente, é isso Essa foi a minha sexta-feira Aconteceu bastante coisa, né? A gente nem imaginava Mas Foi uma sexta Eu tenho dias na minha vida Que acontece muita coisa Como hoje E eu tenho dias na minha vida Que não acontece nada Que bom que hoje aconteceu, né? Pra gente ter conteúdo pra você Que bom que hoje aconteceu, né? Senão esse blog ia ficar chato Mas É isso Eu espero que vocês tenham gostado De passar um dia comigo Não esquece de voltar em mim Na promoção da Avon Pelo amor de Deus Agora eu vou precisar Mais ainda do voto de vocês, tá? Vou deixar aqui no box de informação O link pra vocês votarem Tá? Como é que volta Eu vou explicar tudo certinho E é isso Agora eu vou dormir Que amanhã vai acontecer também Apesar de ser sábado Vou acordar cedo E esse Gente, vocês estão me falando assim E dar nozinho na roupa Pra não ficar caindo Ai, gente Vida real, né? Obrigada por me acompanhar Nesse dia Doido Até o próximo vídeo Tchau